E a receita de hoje é de um maravilhoso cuscuz com queijo. Bora lá? Pra nossa receita vamos precisar de farinha de milho flocada. Então eu vou utilizar duas xícaras. Então coloquei aí a primeira, vou colocar a segunda. Você vai precisar de sal a gosto, uma pitadinha de sal. E vou acrescentar meio pacote de queijo parmesão ralado. Vou utilizar 20 gramas aproximadamente. Mas se você quiser e gostar muito de queijo, pode colocar um pacotinho inteiro. Então vou colocar aí. E depois eu vou hidratar essa massa. Vou misturar os ingredientes, o queijo, a farinha e o sal. E vou hidratar a massa. Pra cada uma xícara de farinha, utilizamos meia xícara de água. Como eu coloquei duas xícaras, eu vou utilizar uma xícara de água. Então coloca aí, mexe tudo muito bem até ficar bem molhadinho. É importante que a massa, ela esteja toda úmida. Pra que ela cresça por igual. Agora eu vou tampar essa massa e esperar 15 minutos. Geralmente ela dá aquela hidratada, né? Aumenta um pouco de volume. E daí você vai mexer mais uma vez. E vai colocar em uma cuscozeira. A minha é dessa daí, tá? Eu também tinha ovos ali cozinhando. E se você vai colocar a massa do cuscuz, sem apertar, tá? Não pode apertar a massa do cuscuz, senão o cuscuz fica duro. E daí você vai ligar a cuscozeira e vai esperar aproximadamente 10 minutos. Ele tá cozinhando aí no vapor. E eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você já comeu cuscuz? Responde aqui embaixo pra mim. Agora eu vou tampar aqui a cuscozeira e vou esperar o vapor. E se você não tiver cuscozeira, eu já ensinei a fazer cuscuz com pano de prato, tá? É bem simples também. Vou deixar aqui no card. E daí, quando começar a cheirar, né? A gente já senta aquele cheirinho do cuscuz pela casa inteira. Eu abro, ó. Toca assim no meio, vejo que ele tá bem fofinho. E desligo. Agora eu vou desenformar. Vou colocar aqui nesse prato. Porque aí eu vou colocar mais queijo por cima. E dessa vez eu vou utilizar o queijo mussarela. E esse que eu estou fazendo é o famoso cuscuz nordestino. Ele é diferente do cuscuz paulista, né? Que ele vai mais recheado. Esse nordestino, ele só vai massa, água e sal. Eu que incrementei com queijo. E esse prato, ele combina com tudo, tá? Com carne, com ovos, com o que você quiser. E hoje eu gostaria de mandar um beijo para a Ednalva de Salvador, Bahia. Faça que nem ela. Comente aqui a sua cidade que no próximo vídeo eu posso mandar um beijo pra você. E olha só como ficou o cuscuz. É só esperar o queijo derreter e tá se deliciano. Gente, é muito fácil de fazer. Simples, barato. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E esse é um dos meus pratos favoritos. E com uma boa nordestina, né? Nós amamos cuscuz. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Eu queria te pedir também para compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda demais. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. Obrigada pela audiência. E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!